Aí me ligo, me pergunta como tô Não existe, me chama de amor Se não existe, quer saber onde tô Quer saber onde tô Ainda tô aí Então galera, mais uma coisa com o Professor João Indiano Vamos aprender coisas malucas sobre indianas Meu Deus Ainda vocês nem acostumam com cultura da Índia Ainda eu estou aqui chegando mais uma vez Pra contar coisas malucas sobre a Índia Nossa, mais ou menos o que eu escrevo aqui pra você explicar e ensinar 14 coisas malucas sobre indianos Nossa, muita coisa que ele está fazendo errado na vida dele Dia a dia, noite a noite Até você vai ficar rir pra indiano Mas isso eu vou ensinar com muito mais carinho Muito mais com respeito pelos indianos, cultura Porque eu também tô indiano, né? Eles vão ficar bravos Então galera, o que você tem que fazer Deixa seu like, diga no comentário o que está certo ou não Até o que você pensa sobre isso tudo Até compartilha, marca com suas amigas esse vídeo Que vai bombar Então, como fazer malucos coisas indianos Nossa, mas tudo bem Primeira coisa que eu vou falar agora Oh glória Na Índia ninguém fala Oh glória Não, tá bom? Então, só indiano Primeira coisa Na Índia Que joga muito mais o cricket Cricket é uma joga muito mais famosa na Índia Que qualquer lugar você vai ver Ele está jogando na rua Ele está jogando no parque Ele está jogando na escola também Então, o cricket é mais maluco jogador da Índia Que a pessoa mais joga, entendeu? O futebol, muito menos Mais joga o cricket na Índia Que chama bat ball também Eu vou mostrar coisas também Você vai observar como que é essas coisas Não ensina todas as regras como que é Mas só tem que saber as coisas estranhas, malucos Cultura diferente do Índia, entendeu? Então, a primeira coisa é aqui Que na Índia Muito mais joga o cricket Tudo lugar na rua você vai ver Tem uma parca grande Então, uma pessoa Dez pessoas estão jogando aqui Dez pessoas estão jogando do outro lado Mesmo em todo lugar você vai ver Qualquer cidade você vai ver Os mais joga o cricket, entendeu? Então, isso é a primeira coisa Maluco de indianos Segunda coisa Nossa Bigode Bigode é um símbolo de masculino na Índia Se você não tem bigode Significa que você é danado Danado significa nada Mas outra coisa que eu não quero dizer Mas Viado, né? Não é danado Mas as pessoas vão pensar que você não é homem Não é viado, não Tô brincando Você não é homem Se você não tem bigode, entendeu? Você não é masculino puro Então, bigode A causa disso Todos os indianos Colocar Entendo? Não tira o bigode Mas eu tenho tudo Barbudo Então, assim que está bem Você vai ver Mas segunda coisa Mais maluca Quando você vai ver indianos Sempre ele tem bigode Se ele é novinho Se ele é mais idade Se ele é qualquer idade, né? Então, aqui tem uma pessoa Que o nome dele é Ram Ram Que só tem mais ou menos assim Que o nome dele Ele tem maior bigode do mundo Tem 4 meter bigode Nossa, rapaz Eu vou colocar a foto dele aqui Pra você ver Então, 4 meter Ele tem bigode grande Então, ele cuidou a vida inteira Até foi assim Grande todo Então, por isso Que é coisa maluca Segunda coisa Que estou falando Que na Índia tem Mardasuman tem bigode Agora, terceira coisa é 1.40 bilhões População da Índia É hindunismo Então, isso também é uma coisa maluca Porque Não existe muitas religiões aqui Tipo assim Tem, existe Mas não tem Mais popular Não é mais participamente Não é muito mais Participar no hindunismo 1.40 bilhões População Mais ou menos assim Pode ser 1.1 bilhões Mais ou menos assim 1.1 1.2 Mais ou menos assim População da Índia É só hindunismo Que participar No hindu Cultura Religião Deuses Que tem várias deuses Não é várias deuses Mas Para você vai assim Significado Entendeu? Então, assim que é Agora 4 coisas é Que eles Comendo com mal Muitos indianos Ainda que estão Comendo com mal Mais ou menos Vou dizer 70% Ou 80% Da população da Índia Comendo com mal Até ainda Eles não usam Colher Para comer Mas se você Perguntar Comigo Eu já testei Mas eu não gostei Por isso que eu nunca Como com mal Agora Oh Glória Eu sempre uso Colher Para comer Mas tem Pessoas da minha Família Que comer Que comer Com mal Até ainda Só que vai Para sempre Quem vai Ensinar eles Não sei Mas tudo bem Deixa ele Comer com mal Porque Para eles É pouco mais Saudável Nossa Que vida boa Depois você Vai dizer Que não Usa papel Para limpar Também Depois Que usa Essa mão Para comer Também Mas usa Sabonete Também Entendeu Assim que é Depois Cinco coisas Os indianos Você sempre Vai Dar uma Expressão Da cabeça Assim 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 Tantas Você está Você vai Falar Com ele Ele não Vai abrir Boca É porque Ele não Tem boca Aberta Então Ele vai Boca fechada Até vai Usar mal Assim que Ele vai Ter uma Da expressão Você não Vai entender O que ele Está querendo dizer Até você Vai ficar Sateada Com ele Mas não Fica Sateada Significa Na índia Tem muitas Pessoas Eu também A gente Quando mesmo Pensando Algumas coisas Até ocupado Algumas coisas A gente não Boca aberta Não abre Boca para falar A gente fala Não Isso significa Não Isso significa Sim Então A gente Usa a cabeça Até se A gente está Ocupado A gente vai Falar Tchau Tchau Assim que A gente Fala Embora Então Vários Movimentos De cabeça Do mal Do corpo Que a gente Faca Não Fala Depois Quem vai Quem vai Encontrar Uma pessoa Na rua A gente Dá Dados No público Mal Ficando Restor Sexuais Assim Assim que a gente Dá para uma Pessoa Até que você Está conhecendo Ele Vou colocar Foto aqui Depois Depois Vai Ver Então Isso Também Uma coisa Pode ser Estranho Para você Porque Aí Não Se Aí Funciona Mas Aqui A gente Só Trata Assim Nem Dá Beijo Nem Abraça Só Coloca Mãos De Outro Até Assim Entendeu Depois É Mais Bebida Aqui Que é Famoso Do Coca Cola Até O Thumbs up Que mais Usa Na Índia Outros Que Aqui Não Usa Para Beber Quando É Frio É Quando É Calor Né Frio Ninguém Vai Gostar Quando É Calor Mais Usa Coca Cola Até O Thumbs up Até O Vaca É Sagrada Você Vai Ver Ela Atrapalha Muito Também No Tráfico No Trânsito Até Pode Se Massucar Ela Também Até Ela Também Pode Se Massucar Você Então É Por Isso É Vaca É Sagrada A Causa De Deuses Indonismo Que Eles Não Podem Matar Ela Para Comer Mas Méssima Coisa Para Outros Animais Também Que É Sagrado A Gente Não Pode Comer Nenhuma Mas Vaca É Mais Adorada Pelo Deuses Por Isso Que É Sagrada Não Pode Comer Ela Depois Nove Coisas Que Agora Vou Falar Depois De Comer Essas Cementos De Erva Doce Sim Quando A Gente Janta Qualquer Lugar Se Você Vai No Restaurante Mercado No Hotel Até Você Vai No Casamento Também Até Você Vai Visitar Algumas Família Também A Gente Depois De Jantar Depois De Almoço É Comer Um Pouquinho Na Boca Erva Doce Erva Doce Erva Doce Doce Que Pessoas Aqui Comendo Para O De Estão Comida Não Fazer O Gás Estar Bem No Estômago É Uma Remédio Que A Gente Chama Erva Doce Natureza Então Aqui Pessoas Comendo Muito Depois De Almoço Depois De Jantar Então Isso Também Pode Ser Para Você Coisa Maluco Porque Você Vai Dizer Que Eu Estou Comendo Depois De Jantar Eu Estou Comendo Depois De Jantar Depois De Almoço Chocolate Mas Aqui Erva Doce Mas Depende Nem Todos Que Usam Mas A Gente Usa Assim Depois Agora Casamentos Arranjados Coisa Número Dez É Casamento Arranjado Sim Ainda Existe 90% Da população Da Índia Que Quem Casa Pelo Arranjado Pelos Países Noiva Noiva Então Pode Ser Para Você Uma Coisa Maluco Porque Aí Vocês Gostam Até Vocês Procuram Amor De Seu Carinho Com Seus Sentimentos Com Seu Como Vou Dizer É Apaixonado Apaixonado Que Vocês Usam Mas Também Pessoa Que Fica Apaixonado Depois De Amos Pelo Família Ela Ele Muito Mais Dezizinho Que A Gente Fez Com Guiz Você Vai Ver A Gente Pinta O Flora Que Eu Mostrei No Festival De Luiz Festival De Cores Também Fez Muito Decoração Com Guiz Também É Uma Coisa Estranho Maluco Para Vocês Mas Aqui É Acostumado A Gente Todo Anos Faca Muito Na Escola Também Até Em Casa Também A Gente Pinta Com Guiz Até Ainda Porque Pode Ser Barato Pode Ser Muito Mais Tradicional Que Os Deuses Também Estão Fazendo Muitos Anos Então Por Isso Que Existe Ainda Então Isso Que É Galera As Coisas Maluco Até Mais Uma Coisa Nossa Você Vai Adorar É Poco É Mais Difícil Para Me Pronuncia Também Mas Vou Explicar Então Mais Uma Coisa Maluco É Engomar A Caval Passa A Ferro Para Roupas Não Usa Ferro Eléctrico Nas Roupas Aqui Se Você Vai Ver Aqui Nas Ruas Eles Não Têm O Ferro Eléctrico Entendeu Eles Usam Do Carval Eles Usam Do Carval É Porque É Pouco Mais Barato Eles Colocam No Fogo Até Eles Fez Ferro Nas Roupas Aí Acho Que No Brasil Também Existe Isso Nunca Viu Nunca Ouviu Também Mas Aqui Se Você Vai Ver Na Rua Muitos Lugares Eles Usam Em Casa Não Em Casa Tem Pessoas Tem Ferro Eléctrico Mas Na Rua Muitas Pessoas Que Tem Pobre Eles Ainda Ganham Dinheiro Com Bem Interessante Você Vai Ficar Falar Mal Dos Indianos Mas Fazer O Que Não Usa Papel Ainda Para Limpar O Coisa Dele Entendeu Depois De Baineiro Muitos Indianos Não É Muitos Indianos Não É Méssimo Que Todos Indianos Que Vou Dizer Até Ainda Mas Dependo Eu Não Sei Porque Onde Eu Moro Que Eu Vou Dizer Que Aqui Tem Assim Então Muitos Indianos Não Usa Até Ainda O Papel Regênico Para Limpar O Coisa Barato Dele Então Eles Usam Até O Mal Dele Depois Usa O Sabonete Para Limpar O Coisa Dele Coisa Dele Você Tem Que Entender Não Vou Falar Nome Porque Vai Ser Poco Maldaz Entendeu Então Isso É Uma Coisa Méssimo Maluca Que Parar Mas Bunda Fica Molhado Com Água Assim Até Ele Fica Limpando Assim Assim Que É Uma Coisa Você Tem Que Entender Não Imagina Muito Né Pode Ser Você Tá Assistindo Essa Vídeo Está Comendo Até Vai Ficar Bravo Mas Tudo Bem Mais Uma Coisa 15 Coisa Que Indy Não Indy Que Fala Tem Mais Menos 21 Idiomas Oficial Todos Estados Têm Mais Uma Idioma Que Pessoa Fala Isso Também Uma Coisa Maluca Que Vai Dô Na Cabeça Porque Cada Um País Tem Só Uma Idioma Até Segunda Inglês Mas Indicar As Coisas Mostra Os Significados Mostra As Coisas Como Que É Para Você Aprender Compartilha Explica Para Para Posse Você Tem Duvida Com Isso Também Até Agora Você Vai Saber Mais Coisas Sobre Inglês Porque Sempre Eu Venho Aqui Falar Sobre Relacionamento Que Não Vai Ajudar Você Guardar Seu Coração Feliz Mas Quando Você Vai Saber Cultura Da Que Coisas Malucas Coisas Boas Negativas Positivas Se Vai Gostar De Campartilha Pode Ser Pouco Vai Rir Pode Ser Pouco Vai Estranho Mas Você Vai Amar Então Obrigado Mais Uma Vez Assistir Este Video Agora Você Tem Que Diga Nos Comentários Qualquer Uma Coisa Que Para Você Estranho Foi Uma Coisa Boa Diga Nos Comentários Sua Opinão Até Campartilha Que Mar Das Pessoas Vai Saber Coisas Maluco Mesmo